O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Há 40 dias, celebrávamos o Natal do Senhor. Hoje chegou o dia em que Jesus foi apresentado ao templo por Maria e José. Conformava-se assim a lei do Antigo Testamento, mas na realidade vinha ao encontro do seu povo fiel. Impulsionados pelo Espírito Santo, o velho Simeão e a profetisa Ana foram também ao templo. Iluminados pelo mesmo Espírito, reconheceram o seu Senhor naquela criança e o anunciaram com júbilo. Hoje também celebramos o dia da vida consagrada. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. José e Maria cumprem as prescrições da lei mosaica. O menino Jesus, como primogênito, é consagrado ao Senhor e conduzido primeiro à casa do Pai. No texto é central a presença de Simeão e de Ana. Eles são a síntese do Antigo Testamento, cujas promessas finalmente se veem cumpridas em Jesus. Eles simbolizam os pobres de Adonai, aquele resto humilde e piedoso que espera a realização da esperança e da libertação de Israel. É nesse contexto que queremos também rezar por toda a vida consagrada. A exemplo de Ana, que consagrou sua vida a Jesus. Que seja luz para as nações, esperança, força, saúde. Rezemos pelos doentes, pelos médicos, pelos profissionais da saúde. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram. Conforto aos que choram. Cura aos doentes. Paz aos moribundos. Força aos que trabalham na saúde. Sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda tudo favorável, cure os doentes e possa trazer paz, saúde às nossas famílias. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto